O super esportivo NSX de 573 cavalos de potência já foi oficialmente apresentado à imprensa. O modelo leva o mesmo nome do já clássico feito nos anos 90 com a participação de Ayrton Senna, mas agora carrega modernos tecnologias como três motores elétricos combinados com uma combustão. Ele mantém a essência de ser um carro que diverte e emociona, é ternizada na filmagem do teste feito por Senna em Suzuka, no Japão. A versão comercial daquele NSX saiu de linha em 2005. O novo, dos tempos de tricampeonato de Lewis Hamilton, do smartphone e da internet, foi revelado no começo deste ano no Salão de Detroit, nos Estados Unidos, sob a marca Acura, que pertence à Honda. Em outro sinal de novos tempos, é o primeiro super carro desenhado por uma equipe liderada por uma mulher, a bela Michelle Christensen. In the heat of attack It's the passion that kills The victory is yours Alone In the dirty heart